Olá, nesse vídeo apresentaremos como encontrar o conteúdo do Censo Escolar navegando no portal do INEP. Para começar, acesse o portal do INEP em www.gov.br.inep. Clique no canto superior esquerdo no menu de opções, selecione áreas de atuação, depois selecione pesquisas, estatísticas e indicadores educacionais e por fim clique em Censo Escolar. No início da página aparecem seis banners que explicaremos no decorrer desse vídeo. São eles, etapas da coleta, orientações, mapa da coleta, pesquisas suplementares, sistema educacenso e resultados. Logo abaixo há um texto de apresentação do Censo Escolar. E no final da página há links para histórico, legislação, outros documentos e perguntas frequentes. Aqui destacamos o Perguntas Frequentes, que busca esclarecer as principais dúvidas relativas ao sistema educacenso. A primeira etapa é da coleta do Censo Escolar, a segunda etapa é da coleta do Censo Escolar e a educação especial no Censo Escolar. Basta clicar no tema desejado que aparecerá uma série de perguntas e respostas. Retomando a página inicial do Censo Escolar, iremos explorar três banners principais. Na página inicial do Censo Escolar, o menu Orientações é um dos mais importantes. Recomenda-se que seja acessado por todos os que trabalham com o Censo Escolar, visto que possui os documentos orientadores da primeira e segunda etapa da coleta da pesquisa. Ao clicar em Primeira etapa da coleta do Censo Escolar, aparecerão as seguintes abas. Cronograma, onde está divulgada as principais datas da coleta da primeira etapa do Censo Escolar. Formulários, onde é possível acessar os cinco formulários da pesquisa e os campos coletados em cada um deles. Orientações de preenchimento, onde encontram-se disponíveis os documentos orientadores e os links para acesso aos vídeos tutoriais. E, por fim, a aba Migração, que apresenta orientações para quem realiza a migração de dados de seus sistemas próprios para o sistema Educacenso. Voltando para a página inicial, o mapa da coleta é um painel de acompanhamento da Declaração de Dados ao Censo Escolar. Nele estão apresentados dados quantitativos de escolas e matrículas por estado, município e dependência administrativa. Os dados desse painel são atualizados tanto para a primeira quanto para a segunda etapa da coleta do Censo Escolar. Na aba Resultados, é possível navegar por ano para acessar os diversos formatos de divulgação dos dados do Censo Escolar, tais como microdados, sinopse estatística, resumo técnico, notas estatísticas, dentre outros. Além desses formatos, os resultados preliminares e finais do Censo Escolar são publicados anualmente no Diário Oficial da União e também estão disponíveis no portal do INEP. Esse foi um resumo dos principais conteúdos disponibilizados na página do Censo Escolar. Para mais informações, acesse www.gov.br.inep. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho! Tchau! Tchau!